E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, de Pokémon Advanced Adventure Onde estávamos aqui nesse exato ponto no término do vídeo anterior e continuaremos a enfrentar pessoas e a chegarem agora na próxima cidade Pelo menos o plano é chegar na próxima cidade Não sei quanto falta para chegar até este local e cumprirmos o plano pretendido Estou usando aqui, galera, Overkills, né, no momento, não sei porquê Esses golpes não eram necessários para enfrentar esses pokémons, mas tudo bem E temos um corredor, galera, aqui de confronto Aparentemente bem linear, o que eu aprecio Mas também parece ser longo Como que não sei se é ruim? Porque temos umas boas batalhas por enquanto até aqui, né, galera? Pokémons que eu tenho vontade, pode encarar vários deles Parece que eu me enganei e já acabou o corredor Só eram três pessoas e acabou Númel e Ponyta Quem pokémons eu tenho aqui? Ah, um bom e um péssimo Interessante Vamos tentar matar quem primeiro? Bubble Bean aqui nesse E Pursuit no outro, talvez? Causar algum dano Nada muito significativo, entretanto Númel já deitou o Ponyta Seja modesto Seja paciente Eu acho que podemos dizer Que ele foi cooperativo Né? Não sei que modesto e paciente me ajudariam Na verdade, eu falei Não entendi também o que eu disse Eu queria dizer que ele não fosse muito agressivo Quanto a mim, não foi mesmo A gente conseguiu a vitória Derrotamos o Marcus E vamos prosseguir Ah, tem mais um cara Pelo menos nessa parte Porque eu tô vendo que tem toda uma subida e uma descida Ah, mas uma batalha em dupla não, gente Vocês tão querendo me complicar Batalha em dupla não tem uma boa resposta Teve uma sequência, galera Demorada de intimidações aqui, né? Porque cada um me intimidou Eu tenho dois pokémons Então foi intimidação Em muitas ocasiões diferentes Ainda bem que o copo de fogo foi no pokémon aquático Infelizmente Tomei um Burnage, né? Que vai reduzir, galera O meu dano E vai causar esse tipo de desconforto Podia ter trocado outro pokémon aqui, né? Isso foi de uma sacanagem Que eu vou te dizer, viu? Não sei o que eu faço aqui agora Buguei Buguei um pouco Vamos lá de Flammy Will no Arcanine, eu acho Espero que ele não tenha nenhum habilidade Vamos fazer o seguinte Tenho outra ideia Vamos tocar de volta Vou mandar por Switch no Arcanine É porque com o Burnage Fica meio tenso, né? Ah, sério, meu? Eu não consegui matar? Ok Bubble Beam aqui Quick Attack aqui Caraca Pensei que o Pro Switch ia pelo menos finalizar o ali Que nada, né? Mais uma sequência de intimidações Muito intimidantes Os pokémons adversários Derrotamos o Growlite Mais antigo Vamos enfrentar agora mais um novo Rollout Pignite já tá num bom nível, né? Tá ficando, pelo menos Ok Rollout aprendido Barney de tomado Parece que eu ia falar A galera banha o tomado Mas não foi isso Bubble Beam Acho que eu tenho que voltar Na Enfermeira Joy Pelo menos o caminho não está longe Derrotamos todo mundo Derrotamos o Owen aqui Conseguimos ali uns trocados da pizza E vamos passar pra cá No meu estranho movimento Que eu ainda não me acostumei muito Com o personagem correndo nesse jogo Enfermeira Joy, minha querida Estamos numa situação agradável Nós dois Enfermeira Joy Eu e você Não tanto eu e o jogo Vamos passar pra cá Explica a situação no jogo Também não tá ruim Continuar por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Tem alguma coisa aqui? Espero que eu tenha alguma coisa aqui Não tem nada aqui Droga Vamos passar pra cá Pelo menos nada visível Aqui é o caminho certo Talvez eu vejo algo aqui pra baixo Tem uma continuidade aqui embaixo Espero que tenha pelo menos uma recompensa Já que aparentemente não é o caminho certo Ou talvez seja Sei lá Vamos lá cara O que você tem pra mim? Sidney Outra vez Batalha em dupla Vocês parem com isso Eu também já deveria ter colocado Minha equipe Outra ordem também Pra ser sincero Mas Vocês parem com isso Pursuit Bubble bean Na cara do combo skin Beleza Sem brand agora Não me obriguem a voltar Até a enfermidade Acabei de voltar de lá Smoke screen é bem aceitável Bubble bean Qualquer golpe A gente pode dar aqui Porque a ideia não é matar ele Com o golpe É só cozinhar um certo tempo E com o bubble bean A gente termina De deitar a criatura Muito bom Vamos mudar então Galera Vou roubar a Val aqui De ordem Porque ele não está sendo Uma grande adição Nessas batalhas aqui em dupla Certamente não está A gente pode voltar pra aqui Você percebe que eu não perdi uma cidade já? HN02 Tem com Fly já Mas que beleza Estamos com Fly Galera Tão cedo de manhã Alguém aprende Fly aqui O Togetic aprende Fly Pensei que não aprendesse Mas na verdade aprende Isso vai ser muito oportuno Que a gente pode Galera Dar uma função melhor Ao nosso Togetic Não vai esquecer Galera O nosso queridíssimo charme E vamos poder sair voando por aí Pelo menos No futuro Não acredito que eu consiga agora Sem um Insigne Ou talvez eu consiga Tudo bem Isso é melhor Esse jogo é prático Gosto disso Adoro como é esse jogo Galera é prático Estou adorando essa parte Eu sei que esse jogo Só tem dois HNs Além do Fly Tem um Surf E já gosto que eu já tenho Fly Já posso voltar Galera em qualquer cidade Que eu queira Com a velocidade De um clicar de botões Já gosto assim Como diria aquela música Do Drega Eu gosto assim Quando você sobe e desce Não Vamos lá Water Não Bubble Beam Pode ser Swift Será que o Swift Deita um Slugman? É bom que você jogar Mas o Pokémon Swift Ainda bate no outro Porque dá uma ajudada Também Não Togetic Sem Safe Guard Tu quer aprender muitos golpes No Togetic Se bem que o último gol Que ele aprendeu Foi o Kissy Mega Mas que ele quis aprender Ember Dessa vez sem Burned Ainda bem Porque seria complicado De outra forma E derrotamos O Slugman Deita aí Cocôzinho de Fogo Vamos lá Derrotamos o Otto 1.100 pontos pela vitória Tem mais esse cara Chega aí Chega aí malandragem Tem quantos pokémons? Um só Bem objetivo Sem matar a Nidula Dessa vez Está bem Prefiro Dessa forma Não sou o maior fã Do mundo de batalhas Em dupla E é isso Mais uma vitória Nível 28 para a Dewwatch Está chegando para o ponto Talvez de evoluir Na verdade Ainda falta o longo caminho Mas Olhando do ponto de vista Da galera Com um pouquinho De forçação de barra Podemos dizer Que sim Estamos nos aproximando Porque Certamente Não estamos nos distanciando De evoluir Então Estamos Ao nível próximo Com certeza Watergun Tal qual Nos aproximamos A galera Cada dia que passa Do nosso falecimento Você pode ter Dois anos de idade Mas está se aproximando Seja lá Que idade você tiver Jovem ou velho Deixa eu passar por aqui Não quer Temos uma menininha simpática Chega aí querida Também quer me enfrentar Também tem o pêlco clássico Me enfrente É basicamente isso Tio Deus, subimos uma batalha em dupla de novo. Que desagradável. Que desagradável, querida. Mais uma batalha em dupla. Não queria isso. Ok? Fica o registro aí da minha reclamação. Será que eu estou convicto de agora que consigo matar os dois ao mesmo tempo? Não muito. Mas consegui. Não estava convicto, mas obtive êxito. Bom, se o tio vai bater em duas de toda maneira, eu acho que isso é bom o suficiente pra mim. Ok, sem envelhecimento, hein, tio? Beleza. A Waterpussy aqui, Swift aqui. Ela vai trocar de novo. Dois pokémons já vão tomar mais uma vez no Swift. É bom que eu estou conseguindo. Eu quero fazer com o meu Swift e tenha uma certa utilidade. Isso é bem legal. Ok. Nidoran a gente usa a Waterpussy aqui. Vai Swift nos dois de novo. Fica que eu acho que eu não mato ninguém. Quer dizer, eu mato o Skypool, não. Nidoran achei que eu mataria. Mas o Skypool não vai rolar. É, agora que não vai rolar mesmo, né? Se já não estava muito legal antes, agora que não vai realmente dar certo nem um pouco. Beleza. Nidoran acho devidamente deitado também. Stun Spore, né? Caraca, que escrota, galera. Eu dei uma conjeção. Não tem como curar isso de uma forma simples. Esse é o problema. Me faltam formas de curar isso de uma maneira adequada. Um crítico aí, talvez, para me ajudar um pouco. Podia ser uma confusão também. Se eu acertar os dois golpes em um turno só, eu vou ser uma tarde. Talvez um turno só, galera. Um golpe só, o melhor de exemplo no turno. Que seja críticos, já seja o bastante, né? Como acabou sendo. Felizmente. Lá, vamos nós com dois caminhos. Se bem que um deles está inacessível. Então, simplifico um pouco as coisas. A gente vê se tem alguma coisa para cá, para baixo. Eu não gosto de olhar embaixo, mas ao mesmo tempo eu não gosto de deixar assim olhar. Mas eu acho que consigo, talvez, chegar a ter esse caminho. Subindo pelo outro lado. Então, vou usar a ponte. Vou parar de querer me complicar. Vou tentar simplificar um pouco primeiro. Temos o Macaquito. Sai da frente, macaco. Deixa eu chegar na próxima cidade aqui e falar o que a enfermidade vai. Pelo menos alguma coisa nesse sentido. Ok. Antes, vou ter que enfrentar essa menininha aqui com pokémons de planta, querida. Dois pokémons de novo? Batalha em dupla? Vocês não me dão um sossego, hein? Não sei o que eu fiz para ambos. Payday, galera. Sim, eu peidei. Vamos lá. Não, o nome do golpe é o Payday. E o nome do golpe é esse mesmo, galera. É o trocadilho. Não é minha pronúncia do inglês que é ruim, não. Apesar dela ser ruim, sim. Ainda assim, isso está correto. Vamos passar para cá. Sunlight Strong. O que é muito ruim para mim, né? É significativamente. Porque é um golpe bom, galera. Um golpe aquático. Se eu conseguir acertar ele, né? Porque temos vários impeditivos. Um momento. Ok. Já não é tão bom o golpe aquático agora. Mas talvez seja o suficiente para matar ele. Crítico com certeza, é. Vamos lá. Está caindo agora Granilz. Não esperava por antes. Misty Ambiente. Vou tentar usar o Clip, que é super efetivo. Ou o Swift logo para resolver. Acho que o Swift logo resolver aqui. Não sei se resolve mesmo, né? Resolveu. Maravilha. Excelente. Devotamos a Kourtney. Conseguimos um tiro legal. Tem outra Kourtney aqui. Ou alguém parecido com ela. Vamos trocar nossos pokémons de ordem. Porque o nosso pokémon aquático está na situação difícil. E as batalhas não estão tão mais favoráveis a ele, né? Bidrill. O Fly é bom aqui. A gente sabe, né? Mas o Fly me demanda um certo tempo. Por favor, não acerte alguma palhaçada aqui. 2 golpes. 1 crítico. Foi meio chato. Mas está em casa. Vamos lá, Togetique. Dos Tox. Vamos lá. Swift na cara dele, porque é mais rápido. Se bem que o Fly daria na mesma agora. Não daria? Daria na mesma. Aquilo da forma levaria 2 turnos. Derrotamos a Kate. Grande Kate. 7, 5, 6. Beleza. Tem mais uma aqui. Rapaz, são muitas mulheres por aqui nesse caminho. Agora a Kimberly. Me lembrou um pouco de Power Rangers. O clássico. Primeira temporada. A galera tinha uma simpática garota. Né? Que se tornou rapidamente uma referência para muitos jovens. Descobrindo sua sexualidade na adolescência. Não vou dizer que fui eu. Vamos lá, diga. Mas Kimberly é clássico. A Kimberly, saudades. A outra, a Power Rangers loira. Loira não. Power Rangers amarela. Porque ela era, na verdade, como é que é? Asiática. Também era bem bonitinha. Mas aqui a gente tinha um local da hora especial. De nossos corações. Vamos lá. Era Trini. A amarela. Eu não lembro direito. Algo parecido com isso. Se não for exatamente isso, é parecido com isso. Byte. Ancient Power. Não gosto muito de usar o Ancient Power. Aparentemente ele não vai ser muito bom aqui também. Vamos ver se eu consigo dar um dano melhor com o Swift. O problema é que ele vai ficar com a preferência, né? E eu vou morrer aqui com o Togetic. Isso vai acontecer. Se isso acontecer, como é que eu resolvo essa batalha? Eu não resolvo, talvez. Ok. Bom, ainda bem que ele foi com um golpe, galera, que não era o correto. Se ele tivesse ido com o Dragon Raid primeiro, já teria ido embora muito antes. Ainda bem que ele me deu um tempinho, né? Pra me recuperar. Agradeço por isso. A gente vence a batalha agora. Ou não. Eu achei que apenas consegui vencer com a vida baixa, gritinho. Vamos ver tal com o Togetic aqui. Beleza. Conseguimos uma vitória. Foi complicado. A galera, o Garabio sempre nos complicando. É uma longa história que nós temos aqui. A hora de conflitos. Onde o Garabio sempre nos problematiza. E continua acontecendo, né? Permanece ocorrendo. Chegamos na cidade, aparentemente. Ah, meu Deus. Tem fantasmas. Mas eu estou com medo mesmo de uma treta. Não, gente. Eu vou. Eu vou vingar a sua cidade. Nossa Senhora. Matou várias pessoas agora. Tá certo de novo, galera. Aquela história da intoxicação. Ele pegou um Pokémon, injetou uma droga. Ele ficou muito bizonha. Ele tá pedindo, galera, pra que eu ajude. Porque isso não pode ser perdoado. Tudo mais. É pra escalar a torre. Tá bom. É tipo, agora, uma torre de lavendra. Considerando que a cidade já é assombrada. Tem uma poca musiquinha de lavendra, inclusive. E tem uma torre nela. Que eu tenho que subir. Parece ser uma clássica lavendra. Tem um ginásio aqui, tá vendo? Hoje não. Hoje é dia de salvar o planeta. Acho que hoje é dia de salvar o planeta, galera. Hoje não é dia de... Ok. Obti uma TM, galera. De assistência aqui do povo da cidade. Pra tentar, né? Resolver a situação. Obrigado. Obrigado. Eu sinto, galera. Nesse jogo, o jogo me dá essa sensação de que, de fato, eu sou o herói em busca de resolver a botreta. Aqui é uma sensação interessante. Qual é o que você pode dizer? Mas no Big Game, né? Todo jogo você é. Mas isso aqui, pelos textos e pela maneira como ele introduz e como é objetivo nesse sentido, né? Porque o jogo não tem muito de fatores externos acontecendo. Fatores paralelos, né? É bem focado na missão principal. Ele passa um pouco melhor, pelo menos na impressão que eu tenho. A ideia de que estamos numa saga aqui, como eu já mencionei antes, numa cruzada pra vencermos um grande inimigo maligno. Eu sinto que o jogo é muito competente nesse sentido. Eu sinto, de fato, que eu estou nessa missão. Tem alguma coisa desse outro lado aqui que eu, por acaso, ignorei? Espero que não. Quer dizer, espero que sim agora, porque eu já tô vindo pra cá. Agora espero que sim. Vamos descer aqui os Norlax. Você vê que eu se pedi pra pegar os Norlax, né? Poderia ser legal. Poderia ser uma interessante adição ao time. Mais um Pokémon normal, incluso no time. Pokémon normal bem forte, bem resistente, sobretudo. Poderia ser uma opção interessante. Poderia dormir, né? Também, contra os adversários. Por um momento eu achei que poderia acontecer isso. De fato, não deixar que eu escapasse. Mas torci pra que não preferirem falar pra não trair o azar. Não adiantou de nada. O azar fez toda maneira. Tô entrando aqui, galera, já com aquela mentalidade de arrependimento. Que sinto que eu não vou encontrar nada de interessante aqui, a não ser perda de tempo. É o que parece. É o que parece que vamos encontrar aqui. Perca de tempo. Uhul! Com o Taurus ainda? Melhor ainda, né, galera? Só agiliza o nosso projeto aqui de perder mais tempo. Vamos lá. É sério mesmo isso? Não tinha nada. Não tinha nada. E nem o Meow me deixa escapar. Mas... Caraca, tô sem moral mesmo. Nem o Meow, galera. Um gatinho só. Ok, Farfetch. Quanto tempo o Nubigame vai levar pra sair disso aqui? Fica a questão, fica o mistério. Três ou quatro semanas. Vamos lá. Sai da frente, Meow. Deixa eu ir embora. Deixa eu sair daqui. Ok. Então a gente pra cidade. Vamos lá, galera. Falar com a enfermeira Joy. E vamos encarar o Toru. Né? E depois subir a Toru. Será que eu estou em condições de vencer o Toru? Não, eu dei treinando em off, né? Já faz um tempinho. Faz alguns vídeos, mas... A série tem poucos vídeos, de toda maneira. Eu salvo o jogo? Talvez fosse o mais prudente. Hum... Fevera Joy. O que você acha? Ela disse... Se lasque aí. É, Fevera Joy. Agora tá mais agressiva. Mentira. Fevera Joy tá nos apoiando. Ah, sim. Com todo mundo nessa cidade. Não tem como ela nos apoiar, né? Se as pessoas aleatórias nos apoiam, porque a enfermeira Joy não nos apoiaria. Revive. Vamos comprar alguns. Fazer aqui, galera. Um conjunto de cinco. Ainda modesto, mas... Interessante. Vamos fazer dez Super Potions. É um item em conta. A gente pode fazer isso. Super Repel. Talvez seja interessante comprar algumas. Vamos comprar dez. Pra ocasiões incômodas. Ok. Fizemos aqui algumas aquisições mínimas ainda, né? Agora de pirangagem. Mas... Queremos economizar a nossa dinheiro pro futuro, como sempre. Tem uma coisa aqui que eu posso fazer uma interação, não, né? Ah, tem, tem. Isso aqui é alguma coisa com inscrição? Bom, Toro. Eu vim resolver a situação aqui contigo. Espero que você esteja num nível ainda aceitado. Quatro Pokémons já me deixam um pouco mais perturbado. Vamos lá de Fly nesse primeiro Pokémon. Nature Power Toro no Swift. Ok. Isso é um problema. Talvez um Fly, galera. Crítico seja uma boa. Agora um Fly vai ser ruim. Eita, nois. 31 de nível segundo Pokémon dele. Hum... Me arrependi de não ter, galera. Curado, meu time. Ih, rapaz. Ele tem Pimissayo. Isso foi muito além do desejado. Eu posso forçar essa batalha ou então trocar de Pokémon? Vamos forçar essa batalha. Porque ainda eu sou bom aqui, galera, contra os outros golpes dele. Sobretudo se eu conseguisse sobreviver aos golpes dele. O que não aconteceu, como a gente pode perceber bem. Flam e Will. Double Team é um bom golpe. E pelo menos eu não me causo nenhum dano por agora. Crítico. Eu preciso de alguma coisa nesse sentido. Pra eu conseguir vencer essa batalha. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Quando é que eu perdi dinheiro aqui, gente? Vamos já pensar de uma maneira realista. Não, eu tenho Revives. Isso, ok. Isso é uma questão, é verdade? Eu comprei revivários. Eu acabei de fazer isso. Eu acabei de errar um golpe muito importante. Também logo na sequência. Ok. Ok. Ah, não. Peguei Knight. Não. Não, não. Para de paralisar. Eu tenho que investir nesse rollout. Maldito seja. Eu não ajudo em nada. Mas tudo bem. Vai estar numa situação difícil mesmo. Por causa das condições excessivas aqui de outros golpes. Ainda bem que a escolha de golpes do Toru não tem sido a mais feliz de todas. Agora foi, né? Aqui agora ele foi um pouquinho mais inteligente. Aqui lá se vai. Peguei Knight também falecendo. Nossa equipe, galera, está condenada, aparentemente. Vamos lá. Eu bato depois. Uhul. Mas tudo bem, galera. Double Team é uma boa. A gente só deitar aqui e acertar o golpe. Eu poderia ter evitado isso. Pode, eu acho. Tu poderia ter evitado isso tão tranquilamente. Era só... Ai, caraca. Tudo bem, né? Eu acho. Deixa pra lá. Tem coisas, né, galera, na vida que decepcionados que são. A gente tem que deixar pra lá. Ok. Nicefly, Togutique. Nicefly. Curugito agora. De watch. Não decepciona, de watch. É só acertar os golpes. Será que eu tenho cura, galera, de paralisia aqui? Eu acho que não. Eu deveria ter comprado mesmo. Eu pensei... É, eu vou comprar agora. Não preciso disso. Mas é claro que logo na sequência eu preciso aí. Mas eu tenho, como eu falei pra vocês, né, galera, alguns itens. Esse golpe foi até útil agora, no momento, né? Porque eu queria me colocar pra dormir e não conseguia, porque eu já estava paralisado. Não dá pra dormir e paralisar ao mesmo tempo. Nice crítico. Olha, ele tentou de novo, galera, esse golpe. Uhul. Mais uma paralisia. Uhul. Que golpes mais ridículos. Que tentativas, galera, mais bizarras de conseguir me bater aqui com golpes que não funcionam. Ok. Estamos trazendo de volta pra casa, galera. Olha só que bonito. Que alegria. Que beleza. Parecia tudo estar perdido. Mas conseguimos, galera. Conseguimos. Resgatamos a vitória. Que bonito. Que alegria. Que felicidade. Agora, teremos de subir a torre. Teremos de escalar. Não é bem o caso, né? Que eu não vou ter que fazer uma subida estilo alpinismo. Eu não acho que vai ser o caso. É só subir umas escadinhas mesmo e pronto. Mas vamos lá. Vamos pelo menos iniciar essa parte aqui hoje. Ok. Vamos ver qual é a dessa torre. Meu Deus. Tem toda uma sequência aqui. De símbolos no chão. Peculiar. A torre assombrada. Temos um sabléia aqui. Eu tenho um golpe interessante. Com o nosso querido Robert Val. Deixa eu ver. Pursuit eu tenho, sim. Vamos então trocar. Colocar o Robert Val na frente. Até porque ele exige um pouquinho de treino. E exige... Parece um pouco dramático. Mas um treino seria muito bom nele. Não tenho a mínima dúvida disso. Puro switchzinho na cara do Gaspi. Oni e Hit caiu. Bem rápido. Bem objetivo. Gosto disso. Outro Gaspi na sequência. Será que veremos Pokémon selvagem? Eu já acabei de ver. Estou perguntando o que? Acabei de ver um aparecendo agora. Derrotamos a Amanda. Conseguimos 1012. Pode ser, galera. O momento de usar uns itens. Eu acho que eu não quero um Pokémon fantasma aqui. O Vuzinho pediu para eu escalar, galera. Não foi? Ele não só me pediu para vencer o Turu. Então se ele tiver uma recompensa para me dar, ele não vai me dar agora. Então acho que não faz sentido ainda voltar até ele para ele me dar alguma coisa. Creio eu. Não tem ninguém aqui para enfrentar? Tem uma menininha só no fim. Ok. Great. Bom. Chega aí, querida. Mais rápido, por enquanto, do que eu achei que seria. Porque ele tem menos treinadores do que eu imaginava. Saberina é muito legal de ganhar com o Pursuit, né? Não. Vamos tentar com... Porque alguns golpes simplesmente não batem nele também, né? Vamos tentar um Gigadrin, sei lá. Ok. Duas vezes, tudo bem. Não absorve o Vezinho porque ele está quase morto. Quem aqui vem? Quem aqui vem? Dusku. Esse Goblin Dusku é bom. Vamos lá. Ok. Tudo bem. Não faz quase nenhuma diferença. Derrotamos o Dusku. E vamos prosseguir mais um pouquinho. Tem uma menininha ali. Encaixada num ambiente muito interessante. Uma curvicadazinha aqui. Espero que esse item valha a pena. Que eu poderia ignorar ela por completo se eu quisesse. Mas eu quero o dinheiro dela, claro. E também quero o item. Não era o Gigadrin aqui no Big Gamer? Não. Não, no Big Gamer, não. Deixou ele bater. Vamos bater de quê? Curse? Meu Deus. Ah, isso não foi tanto dano quanto eu imaginei que seria. Então tudo bem. Porque ela só tem esse Pokémon mesmo. Vai em casa. Derrotamos a Helen aqui. Grande Helen. Deixa eu pegar esse item. A Helen. Temme 43. Agora que seja uma boa, temme. Deixa eu ver. 43. Ah, ela botou o Buru. Deu um seco de pau. O Flametroa é mó legal, hein? Podemos ir lá logo pro Pignite aqui pra aprender de uma vez. Vamos lá, Pignite. Aprender no lugar do Ember do Fremiwil. Do Smog mesmo. Quando vou usar Smog, vai dar absolutamente nada. Vamos ser realistas aqui. Não vou dar uma varinha de golpes, claro. Quando eu não preciso de salto do golpe. Melhor que eu não vou usar esse golpe, né? Talvez eu até precise, mas não vou usar. Hum. Tô entendendo então como funciona isso aqui. Sempre tem alguma pessoa que é obrigatória enfrentar. Entendi. Outra menininha ali era facultativa, como a gente viu, né? Poderia simplesmente ignorá-la. Mas isso aqui eu sou obrigado a confrontá-la. Mais uma batalha ao qual eu não sou bom. Vai ser triste um pouco. Espero conseguir, galera. Um resultado agradável. Ok. Duas vezes. Bem legal. Absorbe. Será que é o suficiente? Espero que seja. Não foi. Que frustrante. Vamos lá. Com uma zona de Sorrelzinho. Um pontinho de vida curado. 26 de nível para a Roberval. Boa. A Roberval conseguiu um bom treino por aqui, né? Pignite, 27. Pignite também já tá bem de boa, né? Tá bem interessante. Um de vida, né? Rapidinho. Último Pokémon aí, querida Dusku. Resistente Dusku vai sobreviver ao mais de um... Como sempre. Isso pode desencadear uma sequência incômoda de estresses. Ok. Tudo bem. Não foi uma sequência tão grande. Foi um pouco incômoda ainda. Mas não muito. Derrotamos a Ivory. Ivory, sei lá. Bom, vamos parar por aqui, né, galera? A gente já... Andou muito. Deixa eu pegar esse item aqui. Tem mais uma pessoa pra enfrentar. Talvez eu enfrente ela e termino. Aí ficamos de boa. Chega aí, querida. Vamos ver tudo. Não tenha, por favor, um sablé, não. Sablé. Sablé. Sabróia. Por favor. Misdurivos, acho que ele toma dano normal, né? É. Toma, mas é um dano normal não muito bom. Vamos lá de Gigadrain ele pra ver se ele sai melhor. Porque eu me cura um pouco. Talvez dessa forma eu fiquei... Vivo, né? Contra o próximo golpe que ele venha me entregar. Será que o Absorb resolve aqui? Acho que não, né? Mas vou tentar de novo. Droga. Absorb nunca é bastante. Derrotamos o Misdurivos agora. Level 26 ainda, né? Tô muito empolgado. É claro que não vou pegar level 27. Bom, a gente encerra então agora esse vídeo por aqui. Vendo o ladinho dessa escada. Não sei o que eu vou fazer. Se eu volto lá pro início. Se eu continuo daqui. De toda maneira é bom dar um save, né? Caso algo de errado aconteça. Então, vai ser no final do episódio. Porque estamos já com praticamente 30 minutos de vídeo. Pode deixar aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço. Compartilhar o vídeo com meus amigos mais ainda. Descrição, redes sociais. Se inscreveu para fazer mais vídeos. É clicar na sinetinha para notificações. Maravilha. Então, é isso. Um grande abraço a todos. E vamos ver, galera, o que tem no topo dessa torre. Será que é um Pokémon medonho? Ou será que o Toru mais uma vez? Acho que o Toru mais uma vez não faz sentido, né? Toru já estava no início. Mas resolveremos aqui a multreta dessa idade. E nos encaminharemos para o próximo ginásio. Que não deve ser aqui ainda, nem próximo. Mas, com certeza, estamos mais próximos do que mais distantes. De novo aquela lógica, né? Galera, que não tem muito sentido. Mas, é isso. Um grande abraço a todos. E fui!